Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS hoje, dia 16 de novembro. Olha só, né? Após um feriadão, após aí um feriadão que teve emenda. Eu quero saber se vocês conseguiram aí pegar do final de semana até terça em casa, vocês emendaram o feriado ou não, vai comentando aí pra mim. E hoje a gente já começa esse dia aqui com muita novidade. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro. Olha só, pós-feriado a gente tem novidade incrível, notícia maravilhosa pra compartilhar com você, aposentado e pensionista. É isso mesmo que você ouviu, foi aprovado, pessoal! Notícia de Brasília, vou trazer essa notícia quente aqui, temos a aprovação pra aposentados. Vou trazer sobre o 14º salário, pagamentos, mais pagamentos confirmados sobre duas parcelas de 1.980 na conta de aposentado e pensionista. Vou trazer aqui uma mudança também, vou falar sobre o reajuste das aposentadorias e muito mais. Então, essa manhã, agora, hoje oficialmente começa a semana, né? Depois do feriado, porque com o feriado, né? Acaba que hoje que começa de verdade a acontecer as coisas, a serem informações, mudanças, decretos, publicações, discussões, aprovações. Então, já fica ligado aqui que a gente já tem novidade nessa manhã, tá bom? Eu já vou trazer tudo aqui pra vocês, o nosso boletim NSS está iniciando com 5 notícias aqui em primeira mão. Eu sou a Ana Paula, é um prazer ter vocês aqui e estamos iniciando juntos mais um programa para o aposentado e pensionista. Agora só exatamente 7 horas da manhã, 32 minutos, horário de Brasília. Vamos lá para o que interessa, trazer esse boletim recheado de informação pra você. Mas antes, eu quero fazer uma enquete rápida aqui, porque eu vou trazer um assunto relacionado a esse. Você é ou conhece alguém que é diabético? Responde aqui pra mim sim ou não. Só isso, gente. Sim, eu sou, eu conheço. Não, eu não sou, eu não conheço. É só isso. Responde aqui pra mim, porque eu vou trazer um assunto aqui que vai interessar vocês que são diabéticos ou possuem alguém na família. E é uma informação importantíssima, tá? Então vão comentando aí, que já já eu vou trazer essa informação. Enquanto isso, eu vou seguindo com as notícias. Aproveito pra reforçar que hoje a financeira, a loa NSS, está funcionando normalmente, né? Então agora, ontem, devido ao feriado, não teve o atendimento, mas hoje já tem o atendimento normal. Então você é aposentado, pensionista, BPC Loas, que tem margem disponível, deseja contratar empréstimo consignado, pode chamar a nossa equipe aqui nos primeiros comentários, que ela vai solicitar as documentações, vai fazer o cadastro do seu empréstimo junto ao banco. Lembrando que a gente não cobra nada, tá? Não existe taxa, não existe tarifa, não existe nenhuma cobrança para que a loa NSS intermedie esse seu contrato junto ao banco. Então quem te empresta o dinheiro é o banco, você está contratando direto com o banco. Mas a loa NSS, o que ela faz? Ela vai intermediar seu contrato, vai garantir que você está assinando um contrato de empréstimo mesmo, que você não está caindo em um golpe, que realmente é o banco que está emprestando esse dinheiro, tudo certinho. Então te proteger dos golpes da internet, porque tem muita gente caindo em golpe, contratando crédito pessoal, achando que é consignado, contratando cartão de crédito, achando que é empréstimo. Então assim, gente, está uma loucura essa internet, muita gente caindo em golpe, e por isso que a gente decidiu, agora nós mesmos, a nossa equipe do canal, a ajudar os aposentados e pensionistas. Então você que é aposentado, pensionista e BPC, como a empresa é nova, a gente abriu agora em agosto, recentemente, então por isso a gente já ajudou mais de 10 mil beneficiários que são inscritos do canal, intermediando o contrato. Então é muita gente, e nós estamos fazendo sempre com muito carinho, porque a gente sabe da dificuldade que vocês enfrentam. Então, tem interesse? Quer ser acompanhado por um dos maiores canais de previdência do Brasil para garantir que você não vai cair em um golpe? Então pode chamar aqui, no primeiro comentário, a nossa equipe que ela vai te atender, tudo bem? E olha só, aproveito para convidar vocês a seguir nossa página no Facebook. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. E quem ainda não é inscrito no canal, eu aproveito para te convidar a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho, clicou e estará inscrito. Esse é um dos maiores canais de previdência do Brasil. Nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia previdenciária, mas também sobre outros direitos que afetam você, beneficiário da previdência, servidor, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Então se você é ou conhece alguém que atende esses critérios de beneficiário, ou idoso, ou pessoa com deficiência, ou servidor, já manda se inscrever no canal, já se inscreva também. Vamos ficar por dentro, porque aqui tem conteúdo de qualidade. E todos os dias a gente trabalha, tá? De domingo a domingo, com vídeo no canal para vocês. Então seja feriado, domingo, Natal, Ano Novo, a gente está sempre aqui trazendo os conteúdos de qualidade. Então você sempre está informado 24 horas por dia no nosso canal. E olha só, vamos começar com a charada do dia que foi enviada pelo inscrito Josias Alves. Josias, tudo bem com você, meu querido? Um beijo grande, viu? Eu fiquei muito feliz de receber aqui essa charada do Josias Alves, que nos desafiou a acertar essa charada. E eu quero ver se você vai acertar ou não. Josias, ele entende a importância desse quadro da charada, pois a charada não é só entretenimento. Quem é novo no canal pode achar que é só um entretenimento, mas não. A charada tem um objetivo muito maior por trás, que é ajudar a estimular a mente dos nossos inscritos para prevenir o mal de doenças mentais. E isso não é eu que estou falando. Isso já foi provado cientificamente. Foi a ciência que trouxe através de estudos que esse tipo de exercício, como a charada, ajuda a estimular o cérebro. O cérebro é um músculo, precisa ser exercitado. E esse tipo de exercício é o melhor para esse tipo de função. E isso ajuda a prevenir doenças mentais, por exemplo, o Alzheimer. Então participa, porque não custa nada, tá? Então participa, gente, pela saúde de vocês, por vocês mesmo. Olha só, para você usar, tem que abrir as pernas. E sem maldade, hein? Sem maldade. Essa foi a charada que o Josias Alves deixou para a gente. O que é o que é que para você usar, tem que abrir as pernas. Deixa aí nos comentários para mim a resposta. Eu quero ver a resposta de vocês. Eu já vou trazer a resposta do Josias. E eu aproveito para convidar você também a deixar sua charada. Além de você participar respondendo a charada, participe ajudando outros aposentados, outras pessoas. Olha quanta gente assiste esse vídeo. Então deixa sua charada aqui, porque você vai estar ajudando muita gente. Mais do que você pode imaginar. Então deixa sua charada. Tem até criança, participe. É muito gostoso. Participe também. Para deixar sua charada, é só fazer igual Josias. Aqui no primeiro comentário, comece a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita localizar ela no meio de tantas outras mensagens e deixa a resposta na mesma mensagem. Combinado? Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Josias, beijo grande. Agradecimento especial para você, hein? Arrasou. Gostei muito da charada. Eu já vou trazer a resposta. Enquanto isso, tem uma notícia quente aqui para trazer já nessa manhã para vocês, que é sobre a redução de salário. Presta atenção todo mundo. Cuidado aí, pessoal, com os gastos. Cuidado aí com o que você está comprando, com a sua organização financeira, porque a gente está prevendo aí a questão do salário mínimo. Segundo o novo governo eleito, que está revendo todo o orçamento para o ano que vem, está estudando essa PEC de transação. O que acontece? Gente, o salário mínimo, ele está, por enquanto, de acordo com a inflação. Até agora, não foi alterado a política de valorização, de correção, de reajuste do salário. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser com base na inflação. O que ocorre é que o Lula, ele já garantiu e o Congresso já deu aval, já deu ok, já sinalizaram, né, na verdade, esse ok para ele, a Artulira, o próprio Rodrigo Pacheco, a próprios deputados parlamentares que são do partido PL, disseram que não vão se opor à PEC de transição para poder liberar esse aumento do salário mínimo de acordo com a inflação mais PIB, que é a média dos cinco anos, e o auxílio 600 permanente também para começar a pagar em janeiro. E já que o Congresso deu essa carta verde aí, carta branca, né, vamos dizer assim, para esse novo governo eleito, então é praticamente garantido que a política de valorização do salário mínimo vai mudar de fato. Só que a questão é o seguinte, olha só o que saiu no jornal, e eu sempre trago para vocês a verdade, o que acontece, porque quem é inscrito aqui desse canal nunca é pego de surpresa, você já consegue entender o que está para acontecer e já se prevenir, a gente já vai falando cenários, inclusive, do que pode acontecer ou não, de acordo com as discussões no Congresso, para que você não fique prejudicado caso seja uma decisão ou outra tomada, que vocês fiquem preparados de acordo com o que já estavam acontecendo, né, de estudos. E após três meses consecutivos de deflação provocada pelo corte de tributos sobre combustíveis, o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que mede a inflação oficial no país, ela fechou outubro em 0,59%, puxado pelos alimentos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o resultado, a inflação acumulada chega a 4,70% no ano e a 6,47% nos últimos 12 meses. Mas calma que eu vou te explicar. A questão é que segundo o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Matheus Peçanha, A volta da inflação já era esperada, tendo em vista que os efeitos da desoneração tributária do preço dos combustíveis têm se dissipado. Aquilo que tinha gerado a deflação em julho, a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, ele impactou combustível, energia, comunicações, ele tem perdido força com esse lapso temporal, afirmou. E oito dos noves grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior contribuição do mês veio do item alimentação e bebidas, que registrou uma inflação de 0,72% depois que havia recuado 0,51% em setembro. Na sequência de altas vieram também saúde, cuidados pessoais de 1,16%, transporte com 0,58%, respectivamente, juntos, os três grupos responderam por cerca de 73% do IPCA de outubro, o que é uma porcentagem bastante alta e que merece um alerta de todos nós. E o que vai acontecer agora? Agora, pessoal, a gente tem que ficar de olho porque é o seguinte, vocês viram a nova previsão aqui de inflação que os economistas acreditam que vai chegar? 6,47%. Esse 6,47%, a gente precisa gravar bem, por quê? Isso significa que se o salário mínimo é com base na inflação, 6,47% sobre os 1.212, que é o salário mínimo de hoje, o salário mínimo vai ter um aumento somente de R$ 78,41, com base na inflação, que iria para 1.290 reais. Esse valor aqui, ele é um valor muito mais baixo do que o governo Bolsonaro colocou no orçamento de 1.303, que depois mudou, ia ser em torno de 1.290 também, e o próprio Lula que trouxe de 1.320 da última previsão. Porém, se a gente coloca esse 6,47% mais 1,4% do PIB, vai dar 7,87% de aumento. Isso significa, pessoal, que a gente está falando aí de um aumento de R$ 95,00. Então, se o salário hoje é 1.212, ia ficar em torno de 1.307, 1.308 reais o salário mínimo. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês sobre isso? Claro que o aumento do PIB, ele vai trazer um aumento real, já que a inflação, ela teve uma baixa. Só que a inflação, ela está subindo. Vocês viram? A inflação, pessoal, ela só deu a redução no período ali de eleição. Agora, começou a subir. Até mesmo porque é o que o especialista explicou. Já passou aquele impacto. E além de passar o impacto, essa redução de ICMS, enfim, essas ações da economia que tiveram antes da eleição foram temporárias, só até dezembro. Então, janeiro, tudo está para aumentar. Já começou a aumentar agora. Vocês viram? A eleição acabou de acontecer. Já estão aumentando combustível. Já estão aumentando os valores de tudo de novo. Então, imagina janeiro como que vai estar. Então, a gente precisa se preparar, porque o salário, mesmo tendo esse aumento de PIB, ele não vai acompanhar. Ele vai ser um valor reduzido de acordo com a realidade. Então, a gente já tem que ir se preparando. Claro que é melhor com o aumento real do que sem o aumento real, mas já vai se preparando. Porque essa previsão de 1.300 do salário mínimo é muito baixa em comparação ao que está para acontecer no país já no início do ano, por causa do aumento da inflação que já começou a subir desde agora. Então, vamos fechar a previsão de novembro assim que acabar o mês e aí a gente volta a falar desse assunto de novo para trazer um pouco mais realista que aí vai faltar só o mês de dezembro para finalizar o ano. Então, não tem muita variação, né? Eu acredito, até 31 de dezembro. Mas aí eu vou trazendo tudo para vocês, tudo bem? E agora, eu vou trazer aqui algumas notícias rápidas que aconteceram e vocês já precisam saber para se preparar para essa semana. Já já vou falar do 14º salário. Vou falar da aprovação que teve no Congresso. Vou trazer mais notícias importantes. Vou falar com quem tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes. Ainda tem muito conteúdo. Então, não sai do vídeo. Vai deixando gostei aí, quem ainda não deixou, para você ajudar esse vídeo e ir chegando a mais pessoas. Enquanto isso, eu vou trazer essas três notícias rápidas. Presta atenção para a primeira notícia. Comissão aprova projeto que proíbe agências de emprego de cobrar taxas para cadastro de currículo. A Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto de lei 8772, de 2017. O projeto antigo. Está sendo aprovado agora. Que proíbe a cobrança por agências de emprego de qualquer taxa para cadastro de currículo de candidatos em banco de dados ou para inscrição em processo seletivo. O relator, deputado Leonardo Monteiro, ele recomendou a aprovação do texto e ele disse que as medidas podem coibir os abusos e a mercantilização do trabalho e a ampliação das oportunidades de acesso a vagas e processos seletivos que deverá ter impactos positivos a fim de reduzir o desemprego e a desigualdade social, afirmou o parlamentar. E o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E a fonte veio direto da Agência da Câmara de Notícias. E a segunda notícia agora que eu quero trazer para vocês é sobre quase 100 vagas para idosos. Tem algum idoso aí de Manaus? Comenta aqui para mim. Alguém de Manaus aí me assistindo? Alô Manaus! Beijo grande para vocês. Olha só. O Supermercado Nova Era. Anota esse nome aí quem é de Manaus. Supermercado Nova Era em Manaus está abrindo vagas para a contratação de idosos. Isso faz parte do projeto Melhor Idade que o supermercado adotou. O programa tem como objetivo promover a recolocação de pessoas a partir dos 65 anos de idade ou que estão próximas dessa idade no mercado de trabalho. Dessa forma, são 92 vagas para pessoas com esse perfil com foco no período das festas de fim de ano para atuação nas lojas da Nova Era em Manaus. E que bom, né pessoal, se toda empresa, se todo país tomar o Supermercado Nova Era, essa ação do Supermercado Nova Era de Manaus como exemplo, os nossos idosos iriam começar a ter uma chance de provar e mostrar o seu talento, o seu profissional para as empresas e quem sabe conseguir uma efetivação. Por mais que seja um contrato temporário, é a oportunidade de incluir a Melhor Idade no mercado de trabalho. Muita gente gostaria de ter essa oportunidade. Você que é de Manaus pode ter essa oportunidade ainda porque é o Supermercado Nova Era que abriu essas vagas, 92 vagas para pessoas com esse perfil. Então, corre pessoal, corre. Tentem, quem tiver interesse e conseguir ainda trabalhar, claro, porque pode ser uma oportunidade de experiência muito legal para você. Tudo bem? E é uma chance de renda extra aí também nesse fim de ano, né? Terceira notícia! Antes eu quero saber, responde aqui para mim. Aí na sua cidade tem algum projeto assim, da Melhor Idade de Inclusão no mercado de trabalho para a pessoa idosa? Vão comentando aí para mim, comenta o nome do seu estado para a gente trazer esse programa, anunciar para o maior número de pessoas possível aqui nos vídeos para que as pessoas possam participar. Pois às vezes está aí do seu lado, você nem sabe, né? Então a gente consegue ajudar trazendo as informações com base no que vocês trazem. Porque aí vocês falam o nome do lugar, da cidade, e aí a gente vai atrás da informação. A gente liga, né? Para ver se realmente é a vaga, é oficial, é da empresa. E aí a gente avisa vocês aqui em vídeo. Tudo bem? Terceira notícia! E a lupus e epilepsia podem ser incluídas no rol de doenças para aposentadoria por incapacidade. Foi apresentado no Senado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto de lei 2472 de 2022, que inclui o lupus e a epilepsia na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. E um projeto semelhante já havia sido apresentado pelo senador e vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, Paulo Paim voltou a apresentar o projeto, porque o presidente Jair Bolsonaro vetou. E tanto o lupus quanto a epilepsia podem ser incapacitantes e ser causa de aposentadoria, inclusive por invalidez, quando a inspeção médico-pericial detectar um grau de disfunção social e laboral para que inviabilize os serviços. O projeto ainda será analisado pelas comissões do Senado, mas é importante vocês saberem que ele foi reapresentado para quem acompanhou o projeto, porque tem familiar dentro dessas condições, e o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando. Então, vocês viram, né? O projeto passou por tudo, chegou nas mãos do presidente atual. Ele vetou o projeto, que poderia ajudar milhares de pessoas a conseguir, de fato, se aposentar por incapacidade. Mas vamos lá de novo, né? Projeto de novo lançado. Vamos ver agora se, com a mudança de presidente, também começa a andar esses projetos de aposentados ou não. É o Paulo Paim, ele é do mesmo partido do atual, do presidente eleito, que é o Lula. Então, quem sabe, a gente consiga ter uma sanção sobre esse projeto e ajudar essas pessoas a se aposentar por incapacidade, que são pessoas com lúpus e epilepsia, tudo bem? Mas eu vou acompanhar de perto e aí eu vou trazer para vocês. Não se preocupem. E agora a nossa charge do dia. Reflexão importante, olha só. Charge do dia. Vejam só, né? Duas pessoas aqui, olhando a bandeira do Brasil. Eu não sei o que está escrito ali, mas eu aposto que é bonito. Gente, o que essa charge nos traz, né? Ela nos traz o seguinte. Será que está claro para todo mundo o que significa ordem e progresso? O que representa a nossa bandeira do nosso país? O que vocês acham? O que vocês pensam quando leem o ordem e progresso da nossa bandeira? Você sabe exatamente o que significa? Você acha que hoje existe ordem e progresso no Brasil? Comenta aí para mim. Será que a nossa ordem e progresso está sendo abalada? Será que não? O que vocês acham sobre isso? Vão comentando aí que essa é a reflexão que a gente vai fazer hoje juntos. E agora vamos falar de pagamentos confirmados. Muita gente estava preocupada porque na segunda-feira foi quando o INSS era previsto para liberar o extrato de pagamento, né? A folha maciça encerrou e essa semana você já consegue enxergar o extrato de pagamento referente aos salários de novembro. E muita gente falou, Ana, eu olho e aparece que não existe benefício para esse CPF. Só aparece a folha do mês passado. Como vai ter pente fina esse ano e vai ser um dos maiores da história? Será que o meu benefício foi bloqueado? É a pergunta que eu mais recebi essa semana aqui no canal. E a resposta, pessoal, é como eu expliquei em vídeo. Por isso é importante vocês acompanharem o vídeo e assistirem até o final. Tem pessoas que não assistem até o final e ficam com essas dúvidas. Eu expliquei isso para vocês, que poderia não aparecer. Por quê? Como acabou de liberar e era feriado e é muita gente acessando ao mesmo tempo para conferir por causa da liberação da folha maciça, sobrecarrega o sistema e o sistema é lento. Então, demora mesmo de aparecer. Mas que provavelmente na quarta-feira todo mundo aí, uma boa parte pelo menos, ia conseguir ver. E alguns vão vendo com o passar dos dias. Eu acredito que até essa sexta-feira 100% dos beneficiários já consigam enxergar. E você que está com medo do pente fino, você tem que olhar lá na situação do benefício. Se o benefício está bloqueado, se o benefício está cancelado, se o benefício está suspenso. Qual é a situação? Se mostrar que o benefício está ativo, então fica tranquilo. O benefício ativo significa que vai ser pago. Agora, se estiver lá dizendo que está bloqueado, aí você vai ver, vai ter com certeza uma mensagem lá para você provar alguma coisa, vão dizer de alguma divergência que encontrou. tudo lá no meu INSS, tudo bem? Então, é acessar o meu INSS e verificar a situação do benefício. Se estiver ativo, fique tranquilo, vai aparecer para você. Se estiver bloqueado, cancelado, algo do tipo, aí é um motivo de preocupação, né? Mas, igual eu falei, vamos esperar até sexta, quem ainda não está enxergando, para ver se até sexta não aparecer, aí é estranho. Porque nunca demora tanto tempo assim. Aí você pode entrar em contato com o INSS através de um 3.5 para ver se porventura o seu aplicativo não atualizou ou se teve algum problema com o benefício esse mês, tudo bem? Depois vocês me contem, tá? O que aconteceu. Mas os pagamentos, pelo menos as datas de recebimento, o calendário está confirmado. Os pagamentos confirmados agora nesse mês de novembro, do salário do mês de novembro, começam dia 24 do 11, quinta-feira, dia 24, para quem recebe benefício até um salário mínimo. E vai até o dia 7 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Já quem recebe benefícios acima de um salário mínimo, começa a receber dia 1º de dezembro e vai até o dia 7 de dezembro, também de acordo com o final do NIS, tudo bem? Agora vamos falar a respeito do 14º salário, mais projeto aprovado. Eu disse para vocês no início do vídeo que tinha uma aprovação importante, né? Olha só. Comissão do idoso. Aprova projeto de lei, que estão aptos para votação em plenário, com aval da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, em reunião semipresencial. Cinco projetos de lei estão aptos a serem votados em plenário, que é o projeto de lei 149 de 2021, o qual fala sobre a reserva de 5% das mesas e cadeiras para pessoas idosas em praças de alimentação. O projeto de lei 117 de 2021, que visa instituir a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, sobre a importância do cuidado com esse segmento da população e as consequências do ato do abandono. O projeto de lei 453 de 2019 assegurando a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal para pessoas idosas para o fim de permitir a compra do bilhete a bordo na hipótese de cessão com fracionamento de preço. O projeto de lei 259 de 2020, que é do deputado Márcio Machado do PL, o partido do Bolsonaro, que disponibiliza acesso no portal da Delegacia da Polícia Virtual da Santa Catarina para o registro de ocorrências envolvendo crimes cometidos contra idosos. E também o projeto de lei 220 de 2019, que aborda o abandono afetivo da pessoa idosa. Lembrando que isso ocorreu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O aval aí da Comissão de Defesa dos Direitos Idosos colocou esses cinco projetos prontos para votação em plenário. E que bom seria se todos os projetos de lei que contém alguma ligação com os idosos fossem aprovados em todo o país, incluindo o nosso projeto de lei 14º salário, né? O projeto que a gente mais luta junto com vocês, que é o 14º salário para o aposentado e pensionista. E falando de 14º, a notícia de hoje é que o deputado Ricardo Silva e o Pompeu de Matos se encontraram para planejar uma pauta em favor dos aposentados. Segundo o deputado Ricardo Silva, em um vídeo no seu Facebook, ele pretende apresentar mais um requerimento que inclusive já está pronto para o novo governo eleito pautar o 14º salário INSS para ajudar os aposentados. E hoje, dentro dessa luta pelo 14º, a gente tem aqui algumas alternativas para passar para vocês do que está acontecendo. A primeira é pagar a primeira parcela de um a dois salários mínimos, conforme diz o projeto do Pompeu de Matos, já no início de 2023, para que vocês não tenham que esperar o projeto ser votado, pautado, porque a gente sabe que demora. Ainda mais agora que tem que passar por comissão especial, por um monte de outras comissões, então demora, né? Então a gente tem que debater esse projeto durante o ano, sim, mas para pagar a segunda parcela, que ficaria para 2024. Agora, para 2023, a primeira parcela, não dá tempo dessa discussão. O aposentado está necessitado, tem que ser votado agora no início do ano. Então a gente está pressionando para isso acontecer já agora, através da PEC de transição, através dessa abertura de crédito que o governo eleito tem acesso e já tem aval, inclusive, do Congresso. Também, a segunda parcela do 14º, para não tirar, pagar, na verdade, né, antes de falar da segunda, a segunda ficaria para 2024. A segunda alternativa seria pagar esse 14º salário também em duas parcelas. Por quê? Você, em duas parcelas, pessoal, você iria receber aí, vamos supor que o salário mínimo seja em torno de 1.320, agora para janeiro. A maioria dos aposentados recebe um salário mínimo. Então, 50% do valor daria R$660,00 a primeira parcela, R$660,00 a segunda parcela, paga dentro do mesmo ano, que seria o ano que vem. Então, significa que vocês teriam duas parcelas durante o ano, recebendo o salário de vocês, mais o 14º, com uma parcela maior, né, que seria em torno de R$1.980,00. Então, vocês teriam dois meses ali, no final do ano a mais, para vocês ganharem nesse valor. Porque hoje você já tem garantido dois meses nisso, se aprovar o salário mínimo de R$1.320,00. Por quê? Por causa do 13º salário, que já é direito de vocês. Mas agora a gente quer mais duas, para se tornar quatro parcelas dentro desse valor. Isso vai ajudar bastante os aposentados. E uma outra alternativa também, que a gente defende, é pagar um valor fixo de R$1.000,00, não muda o valor, independente do salário que você ganhe, R$1.000,00, uma parcela única para todos. Para acabar com essa briga, com esse negócio de que, ah, é de um a dois salários mínimos, se isso for muito confuso para o governo, é isso que está dificultando a aprovação, vamos pagar uma parcela fixa de R$1.000,00 para todo mundo. Só para aposentar, não ficar sem nada, e conseguir ter essa ajuda logo no início do ano. Então, essas são as alternativas, é isso que a gente está lutando, a gente está avançando com essa ideia, e vamos continuar cobrando. Cobre o Lula, cobre o seu deputado, o seu senador, cobre o presidente Jair Bolsonaro, que ainda é presidente da República, vamos cobrar todos para que o 14º se movimente. E agora, para finalizar o vídeo, eu queria falar com vocês diabéticos, porque o controle do diabetes na população idosa traz algumas peculiaridades. Perda de apetite, saciedade precoce, redução do olfato, diminuição do paladar, condição bucal prejudicada, são algumas características do envelhecimento que, por consequência, pedem uma abordagem terapêutica mais específica. E uma das consequências do envelhecimento, e que está atrelada às alterações na glicemia, é a sarcopênia, uma diminuição da massa muscular. Isso porque o músculo, ele é o principal consumidor de glicose, e com menos músculos, há menos lugar para a glicose entrar por intermédio de insulina. Por isso, a glicose após refeição pode ser mais alta. E a sarcopênia no idoso, está associada à inflamação decorrente do envelhecimento de mudanças hormonais, e também a elevação de hormônios, como o cortisol, também faz com que a quantidade de músculo seja reduzida. Soma-se isso à menor atividade física, e ao consumo reduzido de proteína animal, como carnes, tudo levando à sarcopênia. É um ciclo vicioso, explicou o doutor Tiago Fraga Napoli, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional de São Paulo. E seis itens que devem ser observados no tratamento do diabetes no idoso. Então, passa essa informação para frente para ajudar nossos idosos e as pessoas com diabetes. A primeira é que a melhor estratégia no tratamento do diabetes para o idoso, que faz uso de muitos medicamentos, que é a polifarmácia, é ver o real benefício que cada medicamento pode trazer e, se possível, diminuir. Dois, sempre que possível, o médico tem que ajustar as quantidades e doses, visando também facilitar a administração desses medicamentos. Três, é preciso, sempre com orientação médica, priorizar medicamentos que tragam benefícios associados para mais de uma doença. Quatro, a hipoglicemia no idoso pode não se manifestar claramente como acontece com alguém mais jovem. Desorientação e irritabilidade podem ser os únicos sinais. Cinco, para diferenciar uma crise de hipoglicemia dos sinais de uma doença neurológica, o primeiro passo é medir a glicemia do idoso. Seis, o paciente com diabetes controlado, com medicação, que não traga esse risco, dificilmente tem hipoglicemia. E eu quero saber de vocês, né? Vocês tomam algum cuidado? A pessoa que tem diabetes aí, que vocês mencionaram no início do vídeo, se foi o seu caso, toma esses cuidados, vão comentando aí. Então, compartilha esse vídeo e respondendo a charada do dia que foi enviado pelo Josi Alves, o que é o que é? Para você usar, tem que abrir as pernas. Sabe o que é? São os óculos, pessoal. Para você usar, tem que abrir as pernas dele, né? Então, é isso. Obrigada, Josias. Obrigada a você que nos acompanhou. Um excelente dia a todos. E a tarde tem mais. O dia está apenas começando. E, ó, muita coisa vai acontecer. Então, se preparem. Eu espero vocês à tarde. Beijo grande e até logo. Beijo grande e até logo.